Se profissionalizar, isso sim nunca vai sair de moda. E a Interativa Cursos atua em Giparaná há 16 anos, oferecendo cursos profissionalizantes para você começar a fazer parte do mercado de trabalho que é tão competitivo. Então atenção a você que assiste o Shop TV. Essa semana está sendo oferecido o curso de operador de retroescavadeira. O profissional dessa área tem em média um salário mensal de R$ 2.000 a R$ 4.000. Isso mesmo, com apenas 15 vagas na Interativa Cursos. O curso, então, de operador de retroescavadeira. Nesse curso é dividido em três módulos. O módulo Segurança, Manutenção e o terceiro módulo Operação. E com a Interativa Cursos você não vai ficar só na teoria. Tem também as aulas práticas com a máquina. Então não perca a chance de se profissionalizar e ser um profissional de destaque e conquistar o salário dos seus sonhos. Shop TV está te dando a dica. É aqui na Interativa Cursos em Giparaná. A Avenida Brasil entre T3 e T14. O telefone é para você ligar e tirar qualquer dúvida. 3421 3637. Falei para você de Interativa Cursos. Aqui vale a pena investir em você.